Ai queridos, to no maior da cidade aqui Starinha, fala ai Cidade? Não, cidade não, as casinhas que tem aqui no meio do mato Mas tem um cara aqui Puta, pode ir pior, to quase chegando nos 200 mil seguidores no Twitter em Boa garoto Sabe o que isso quer dizer? Porra nenhuma É mesmo? É, foda-se Mentira, isso quer dizer que o pessoal adora seus comentários sagazes em 140 caracteres falando mal das pessoas E eu adoro também E eu aprovo Quer dizer que eu vou seguir de volta todo mundo que me seguir a partir de agora Seria isso uma promessa? Seria isso um memes? Pessoal, eu acho que se o Driz não seguir vocês de volta, vocês podiam xingar ele no Twitter Geralda não falou no Driz Faz isso não, tadinho Tá todo feliz ai que vai pegar 200 mil, foda-se Adivinha né Oh, é verdade né A média de views dele é 100 mil views por vídeo 106 mil views Caralho, olha ai ó Não erre as contas Mano, o Stereo era tão humilde e tão gente boa Virei esse cara ai ó Isso é culpa do Drizze, isso é culpa do Drizze Ostereo e Ostereo é verdade É se não fosse eu ter upado esse merda ai Não, tá vendo isso e deixar dele babaca Seria nada hoje Eeee Eeee Driss que me ensinou Cec Ostereo consegui um belo loot de merda nela Eu ia fazer uma piada, mas eu não sei se tinha alguém gravando Eu tô gravando, eu tô gravando, é melhor segurar a piada Iiiiii, piadas poemias Não será Não é não, não é não Ah, então pode fazer, mentira Vamos ver o seguinte, ó Eu vou cortar a gravação, aí você faz a piada Pode ser, Ludgerro? Aí a gente volta só a falar Não, vou sim, vou sim, vou sim Vou sim, Lud Fica pra próxima, fica pra próxima Pô, Ludgerro, tu não confia em mim não, velho? Eu tô com cara de Drizzy agora Não, você também não é não Você é menos, pelo menos O Estarinho, o Drizzy são Você é abaixo da média Você me traiu Você me traiu, você e o Drizzy me traíram Ficaram do lado do Pedro Estarinho, deu pra lutear umas 4kzinha aqui Eu peguei exatamente porra nenhuma Tá bom, né? As 4? La 4kzinha Socorro Eu sei que tinha um cara aqui Esse cara se evaporou Se evaporou-se? Socorro, eu preciso de ajuda 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 Eu nem vi onde essa porra fechou, velho Tô andando meio que... Living, living, sonto Você tá andando essa gai? Living, living, sonto Puta, Estarinho Puta, Estarinho Vai ficar perto da base militar, hein, viado A gente pode ir comendo pela borda As cidadezinhas da beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu Na hora de fazer você Ele deve ter Capçado pra valer Oh, louco Pô, hoje eu recebi um jogo em disquete, brother Vocês acreditam? Pô, maneiro É, maneirado O quê? Um jogo Uma empresa mandou um jogo em disquete É sério E tem... Puta, cara, pegou um card package Pelo correio? Pelo correio Chegou uma encomenda Abrir-te um disquete E você tem slot de disquete no PC? O famoso flop disk Não, aí pra quem não tem slot Eles mandaram um... Um Steam code No disquete Eu queria abrir o disquete Só pra ver se tem alguma coisa nele mesmo Você tá se defendendo o Reaper com o Trophy? Sim Fiz ele desperdiçar dois Eu fiquei só usando Ele usando? O disquete pequenininho ou o disquetão? O... O... Cara, esse é o pequeno, né? O grandão era aquele tamanho de uma folha, não é? Eu não cheguei a ver esses disquete Não, ele estava muito de uma folha não Mas ele era bem fininho Não, é aquele último disquete que saiu antes do... Chegou o único cara confiável do TES Ah, ele é mesmo Mas ele ia puxar saco de celebridade Iiii... Treta, hein? Sentia aí uma cutucada, hein, Lucas? Em cima da Preda, em cima da Preda, Funk Ô, Luque, estamos aqui no meio de um vídeo de... Como é que é o nome do jogo mesmo? Billy Grounds E o Funk, o Drizzy e o... E o Funk e o Drizzy estão jogando... Não, eu não É, COD e o Ludgerio estão dando a bunda, meu É Caralho, que zona Eu vou dar também, então, com o Ludgerio pra ficar de partida Ô, opa aí, ó Boa aí, caralho, eu sabia! Eu não tinha dúvida Fechou, vamos fazer uma equipe Pô, eu tava até terminando aqui a rodada pra até ficar mais um Hahahaha Pum, pum E, Nistero Pega aí Temos a famosa aqui, hein The famous? The famous Olha Pera aí, pera aí, pera aí Tô de Supressor, tô de Supressor Tô de Supressor nela Oh, yeah Iii, tá cusão Preciso de 5.56 Ah, tomei de todos os fights Vamos comer nas beiradinhas do mapa, Sairinho? Vamos Tipo aqui assim, é que tinha cara por ali, mas... Acho que o cara caiu aqui e correu pros galpão Aqui é perto da... Nossa, eu tinha muita certeza que essas casas aqui eram perto da cidade de pedra Acho que tem parecidas, mas... Quaco mio é do cacete Barbaraboró E aí? Barbaraboró Ó, eu marquei ali, vamo indo mais ou menos na direção da ponte Porque se fechar pra base militar, a gente vai ter que atravessar essa porra É do cacete Cê vai pegar ele só de costa aí Tô tentando chegar aqui Cê tem mira ou o que é tipo? Morreram todos Tem só o homolográfico que eu coloquei na minha arma aqui Cê não pegou nenhuma? Não Deixa eu ver... Ah, é boa, só porque... Mas cacá eu consigo matar Tá Tem mira Não, a mira a gente acha ali nas cidadezinhas, não vai ser difícil Ah, cacete, agulha Ah, cacete Se eu esbarrar aqui no scroll Fudeu Preciso trocar de mouse mano, eu tô com uma preguiça Faluteada, tem gente aqui Será que tem aí ou será que eles já saíram? Tem, tem, tem Não, se eles saíram eu não sei Se por acaso tiver um carro por fora, rouba o carro e sai correndo Pau no cu de quem tá lendo Ó, tô com visão do corredor do meio aqui Toma cuidado, deve ter arrombado dentro de banheiro É um cara ali ó, Petit Onde, 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 onde Ou não, ou é Onde, onde, onde Não 255 Não é não No canto da casa É uma pichação? É, tem uns grafites no canto das casas ali Engraçado porque as casas de lá estão fechadas, véi Tomara que não esteja aqui de doce 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 Opa Bala lá no W, hein Não, foi no W, foi no W Ó, as casas aqui oficialmente estão fechadas, mano Do, do vilarejo Ah, não, não Tem algumas abertas e algumas fechadas, véi Deixa eu tirar a jaqueta que ela chamou muita atenção essa porra É que elas estão abertas por lado de dentro Não é? Às vezes é duas portas cada uma É esse mesmo, é esse mesmo Então, o pau tá comendo lá no 240 É na cidadezinha do lado ali Deixa eu ver se eu consigo marcar a cidadezinha do lado O pau tá comendo no meu cu? Tá bem Ih, Patif, esse Patif no funk Oi? Esse argentino aí é hackeado Vou puxar Entendeu, vou tentar ver se pegar a visão dos cara Pra gente comer eles, véi Cara, tem 1385 de hate Porra, não achar uma mira é triste Triste No mínimo Tem cara indo de lanche, ó Tá, tinha cara indo de carro pela ponte Eu tô vendo... Tem um bug parado reto aqui comigo no 240 Mas dá pra pular aqui e nadar até lá, mano Eu acho que vale a pena não E é curtinho o espaço Vale mais a pena a gente comer esses caras e pegar aquele bug ali Vamos comer aqueles caras, mano Você precisa de mira, você precisa de bagulho Na bala a gente ganha Olha, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá lá na montanha Que parte? Ele tá no W Ó, dois, calma, não vou dar engage Não vou dar engage Só se esconde, deixa ele chegar mais perto que eu tô sem mira Tá, eu tô... Não vou dar engage não Não engaje, não engaje Deixa eles passarem Esse mapa é tão bom Ó, tamo parando olhando Ah, levei tiro Tô levando tiro Nem sei da onde Vou ter que pular no meio do mar aqui, ó Pulei no meio da água O seu negativo Eita porra, é agora Eita porra Não pulei não Tô no cantinho aqui É agora que tu brilha Pumbado, não vi da onde, velho Mano, que raiva, velho Eu consigo ganhar toda a trocação de tiro nessa porra de jogo, mas Se eu não ver da onde tá vindo tiro é foda Se eu não ver da onde tá vindo tiro é foda Tem dois malucos no respawn lá É, cara aqui tem mira na casa ali, certeza E aí, o que a gente faz? Quer ir pelo mar? Vai ter que pular, mano Tem mira não dá Pra picar de longe Ó o cara nas minhas costas Não morre, não morre, não morre Tô chegando, tô chegando Vai, se foder matei os dois Boa, caralho Falei pro cê que na bala a gente vence, filho da puta Ah, é, tá dos dois lados Vou te dar cobra Esse filho da puta, esse André só fica parado, mano Olha aqui Mira 2x Tem alguém ali? Não Colete nível 2, cê pegou? Um cara que colete nível 2 Olha os caras aqui no canto Tem que me curar, pode ir Tá, para aí pra curar Tô luteando aqui Porra, colete nível 3, velho Caralho, que delícia Boa história, caralho Tem mira, hein, cuzão Agora é, como a gente vai chegar na base militar, mano? Puta que pariu Vamos pular, mergulhar aqui, mano Então vamos, vai Caralho, mano Como esses caras estão atrás de você e não te mataram? Eu virei na hora Aqui não é água Puta que pariu Calma, calma Eu tô quase caindo Segura, segura Não morre Ah, eu não vou conseguir Ah, mano Olha esse maluco, velho Vai, Badi Vem deslizando, caralho Se eu for deslizando, eu vou tomar dano Porque aqui também é chão Aí, boa, cheguei Eu tenho um medkit aqui Ah, caí também Ah, não Mas tô vivo, tô vivo, tô vivo Relaxa Deixa eu ver aí Caralho, sério Faz tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo Você é um filho da puta, né? Puta que pariu Puta que pariu Eu vi Eu odeio essas granadinhas que só aparecem indicação no final, mano Quando já tá em cima dela Segura e vambora, velho Ainda que a gente tá bem perto da safe aqui Dá pra acompanhar o choque Você que é analgésico? É impressão minha ou tem cara na dano ali? Não, é bug, é bug Não, não, eu tenho, eu tenho, relaxa Tem? Vambora Vou rodar um, peraí Vou rodar um aí Peraí, peraí Tem cara lá na... Naquela beirada Passaram de barco lá no... No 120 Mas vamos, foda-se Vai, vamos aí, vamos aí Vamos rezar Mas vai por baixo d'água, mano Como é que vai por baixo d'água? É só mirar pra baixo Mas não tem ar, não? Tem, aí olha o pulmãozinho na direita Ah, essa aqui Mas tá indo pra direção errada, mano Tá indo pra direção da ponte A gente tem que ir pra praia Que vim já Que vim já A gente vai roubar aquele barco Eu acho que não precisa não, velho Foda-se Eu iria nadando na direção do bagulho Ah, o cara tá indo pro barco 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 Ih, me viu Te viu? Me viu Porra, aí deu morte Te ocupa É espaço que sobe, hein Sério? Zona de bomba na água Sério? Batei outro Tem outro, tem outro, é um amigo dele Boa, caralho, você deitou os dois Caralho, sério, você tá jogando muito Tão atirando em você ainda, não tão não? Não, batei outro Vou roubar o barco deles Vou roubar o barco deles Olha, olha que indigável Olha só que o cara Ih 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 Ele não chegou pra convir Puta, fechou na base militar Velho Vai tomar no c** Ah mano Mergulha porra Mergulha porra Eita porra assim? Mergulha na porra? Tô vendo o cara Heu atrás do barco Acertei o daqui Vai, mata ele, Pati Dá não, tá muito longe Puta, o símbolo de você dirigindo Tá em cima do cara, não consigo ver ele Ele não tá me vendo Ele não sacou tudo no barco Ih, aí Me matou Caralho, mano, eu não entendo Você tem umas mania Ele quer jogar sozinho, mano Eu não entendo, velho Não é sozinho, mano Era o melhor jeito, era esse O cara já tava me atirando e eu nadando Matei Eu matei ele Mas como é que eu vou chegar aí, você tá afogado? Ai, ai Matei mais um e tem um amigo dele Tô roxo agora, hein, Funk Foi Agora o roxo é meu Tô louco Te roubei Olha o nome do cara do time lá, Funk Já vejo Cadê os puto? Cagaram na cama Cagaram na cama Nossa, granado Tem medkit e bala do outro lado, hein Eu vi Mano Mano, eu fiquei uns 10 segundos flechá-lo agora Deixa eu correr Não, não consigo enxergar não E com eles eles andam Que isso? Olha esse argentino Agora dá pra abrir o mapa Quando expecto Dá? Puta, que bom Meu Deus do céu Tá bom, você vai conseguir ver de camarote Eu tomando no cu aqui Não, falta 17 só, mano Dá pra você ganhar ainda Eu matei 4 Frango beef Nossa, tudo aqui atrás Estão ali? Matei Todo mundo Hum, passei por um das, você não viu Tem mais, tem mais, tem mais Me protege Tá muito longe Tá lá na rampa, lá em cima Ó, passou pra trás de você, ô funk Lá pra aquela construção Tô meio perdidão Tem que tá de last stand O argentino tá de last stand Tudo de arma Poludo Oi, sério, você consegue ver onde vai fechar o mapa O negócio aí? Consigo Olha pra mim aí, então Vou abrir o mapa Meu Deus Gente, no lixo Tô sem munição, mano Tô louco aqui, dropou Oxi Fechou na tua frente Base militar Oxi, matei um cara com bomba Não, 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 pra direita Eu sei, eu sei Tô dando a volta pra aqui Por causa do negativo Da casa Pode ter cara aí Nossa Nada, não é de minha skate, sério Nossa, que lixo Nossa, muito carinha vendo ali Somos todos iguais, então Valeu pelo calote, foi perfeito Só larguei a Tron Knife retinho Tem um vindo no duto Dá um tempo aí Chimbalaia As umas vezes eu nunca escutado O cara gritou Chimbalaia Ai, mano Tô flechado Caralho, que horror, mano Ah Caralho, você acha que o cara tá jogando de frag, mano E a frag grudou na minha boca Se você sentar, eu ia ter tomado stun Vamos enxerar nível 3 Toma cuidado aí Fica alertado que os caras tão correndo agora Chicken or beef? Que que um cã merda O cara é muito perdido É que eu joguei a granada e dei um cheiro nele Aí ele voltou pra cima da granada pra me pegar Vai avançando pra direita, Pati Porque aí você corre menos Da montanha até o ponto do Makado Aquele fila puta do Marcel tirou meu Reaper Eu tô vendo a entrada ali, ó Se fechar lá dentro eu tento pular naqueles silos ali Não, mas essa ponte é toda vazada Essa grade é toda vazada Qualquer lugar ali você entra Cuida as costas, mano Ainda tem cara correndo Um bom lugar Se constrói com humildade é bom lembra Vai, mete o pé Já pula pra dentro ali Esse vilarejinho aqui tá fora Né Agora vai começar Mas na próxima Olha o leaderboard desse Desse argentino aí, Flank Ele tem menos 283 milhões de kills Tem 11 ainda, hein, Pati Eu sei Ele vai ter entrado em um aba Quero pra upar prestígio Nossa, eu tô muito em choque Pega 12 Gosta não? 12 aí dentro da casa Cuidado, cuidado, cuidado Não, patife, caralho Abre de lado, caralho Caralho Caralho, só foi bonito Também né, stunando o cara antes É o shit mode Aí, aí que é O cara tá deitado de fadio silenciado ali, mano Na feirinha Caralho, tô mal Puta, eu vi daqui a sniper já Não sei se é caralho ou se é WM, mas eu vi Caralho Os dois? Peguei 41 ligaduras Pra quê? Ah, tem mais um Peguei Pra lagar tudo Ai Nossa, ele te pegou também Filho da puta Falta nada Ele tá jogando de 90 hipfire Dá uma relaxada Peguei o coronel E aí, apoia o magazine Tá bem perto de mim No cacete Cara, vão vir bastante das tuas costas Preciso pegar aquela casa ali Preciso pegar aquela casa ali Ah, mano Dá pra posicionar Foda-se Que loucura do caralho Caralho Muito aberto esse lugar Muito aberto esse lugar Tem um cara lá na frente Embaixo Lugar merda do caralho Pra fechar também Tem outro aqui na direita Lá no fundo Ah, ele chegou pra fire Got him É, o foda é que você tem que ficar escondido Mesmo por causa do cara de sniper Que tá aí na caça É Vendo quem ele pode tragar Não, é pior que se meus cálculos estão certos Ele tá no alto daquele lugar ali, ó Tá mesmo Não é ali? Ah não, ali é uma Alguma coisa É um propizinho São sete E essa Onde você tá? Não tem segundo andar pra cima, não? Não faço nem ideia, mano Acho que não Tá foda-se Caralho, eu tô muito rápido, mano Specialista E morri Tir da esquerda De Scarelli Ok, tem Scarelli na esquerda Tem um cara campeonando de City Rap É o cara da Pai Tem a Kaeb reto O cara é que... Ah, o cara é que matou É sempre esses cara aqui Usando aqui de Sargento Capitão É sempre... Tudo arrombado, mano Ah, onde esse maluco tá? Nossa Devagar, devagar, devagar Será que ele vai ficar no mesmo lugar, mano? Babaca Do jeito que é Melhor caminha é reto lá mesmo Pode passar pra direita aí Vai vir aqui pra rodar um... Tem que chegar pro outro lado Se não, não tem como pegar eles Será que vou dar um 2 ainda? Ah, tem Energetico aqui Ele trocou de Camperanjo Troca 2, troca 2 Não, não, não vou usar 2 agora, não Mas troca Essa outra 2 é muito melhor Quase morto ali Otário Eu queria sobreviver por muito tempo Babaca Eu aprendo não tem vez, mano Trinta segundos, Patip Já se posiciona Tá Roderio energético Fica no muro, mano Devagar, devagar Olha, antes de sair Achei, me perdi Tem alguém no corredor, será? Não, eu matei Eu matei, eu peguei o respawn inteiro Pica aí, pica aí Ali, ali, na grade Os dois, os dois, os dois na grade Os dois na grade Viu? Vi, pera, tá trocando Mentira, eu vou correr pro negativo aqui Ele já ativeu, hein? Vai ativeu agora O da grade morreu, não morreu não? Não, 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 tá em pé Tá em pé ali Tá em pé ali Atrás do carro Você viu, né? Vi Tá em pé ali Tá ainda, tá ainda Ele não consegue te ver Não, não atira Não, não atira Não, não baixar não Não, não baixar não Porra Tá na grade aí Tô vendo, tô vendo Tem um do meu lado Tem um muito perto de mim Vou esperar o da grade morrer Eita, tem um monte Tem dois ali Trocando tiro, ó Os caras tão tretando agora Os caras tão tretando, ó O que é isso? Ó Não atira Não atira Não atira Não te vira Fica parado, porra Ah, é que é a package? Vamos sentar o dedo nele Eu acho que é de suporte Não deve ser de ataque, não Ah, é? Pode crer Tá ali, ó Tô vendo ele, ó São quantos? Tem que garantir esse kill São três Os dois e você Tem que garantir esse kill Aí avançar pra ele E botar atrás do carro Ah, eles tão jogando em dupla Eles tão jogando em dupla Que desarrombado Mas é dupla mesmo, pô Ah, é dupla, é verdade Era a tua dupla Não durou nada, coitado Boa, boa, boa Agora o outro Vai, vai e mata o outro Meu Deus Que mira é essa? Acabou Ele me viu? Não Não, não, não te viro Tô de silenciador, porra Fudeu Vai, eu sou aqui, mano É sempre um sargento Vai, vai, vai Mata ele É, sempre um sargento Não dá, não Eu tinha que correr pra cima dele E ele tava parado Eu perdi o tempo do choque, mano Puta Eu perdi por causa Eu devia ter ruxado em cima dos dois Eu me perdi com esse negócio Você acredita? Eu perdi o tempo do 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 tempo